O nome de Jesus, 1, 2, 3, 4 Existe um nome maravilhoso, 2, 3, 4 Entra a banda, no nome de Jesus Iremos declarar O seu nome é Jesus 1, 2, 3, 4 Outra vez Jesus Outra vez Jesus Outra vez Jesus Última vez Jesus No nome de Jesus 1, 2, 3, 4 Segura na nota O seu nome é Jesus 1, 2, 3, 5 O seu nome é 1, 2, 3, 5 Jesus 1, 2, 3, 4 Sai bateria Se tu é santo 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Emanuel Entra a banda, Jireh Rafa 1, 2, 3, 4 Emanuel Emanuel Bumbo Reto 3, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 O seu nome é Jesus 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Jesus 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Gire Rafa O seu nome é Sai Bateria Um, dois, três, quatro Jesus O seu nome é Um, dois, três, quatro O seu nome é Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto